E aí pessoal, tudo bem? Tô um tempinho ausente aí, muita coisa pra resolver, mas agora eu tô de volta, aproveitando as minhas férias do trampo aí. Vou trazer bastante conteúdo pra vocês. Hoje eu vou mostrar uma coisa que já aconteceu comigo, não foi com o Corsa, mas o procedimento pode ser utilizado em qualquer carro. Que é, por exemplo, você tá andando por aí e tudo, e do nada, pum, você não consegue engatar em uma marcha. Mas não é por conta do trambulador, por conta da caixa de câmbio, nada. Estourou o cabo da embreagem, um negócio simples, você vai apertar a embreagem, você vê que ela tá solta, o pedal, né? O que fazer nesse caso? Tem muita gente que já para, chama o guincho, faz isso, faz aquilo, ferrou, não vou conseguir voltar pra casa. Não, não é bem assim, tá? Vou mostrar pra vocês, nesse caso aconteceu isso com vocês, o que vocês têm que fazer pra pelo menos chegar ou no mecânico ou em casa, que dá pro carro andar sossegado, você vai poder engatar todas as marchas, você vai reduzir, vai engatar a primeira pra poder começar a andar. Aí eu vou mostrar pra vocês, eu vou entrar agora no carro, vamos pegar aqui umas ruas, eu vou conseguir mostrar detalhado pra vocês. Tá lembrando que qualquer carro, lógico, manual, automático, não. Mas qualquer carro você consegue fazer o mesmo procedimento, tá? Vamos lá! Bom, tô vendo aqui numa rua que dá pra simular fácil, agora eu vou parar o carro aqui pra simular que o cabo da embreagem tá quebrado e estamos sem embreagem, tá? Bom, como que a gente vai fazer? Primeiramente, pra você poder engatar a primeira, por exemplo, se você parou num farol ou em algum lugar, vai ter que fazer isso. O ideal é, pra você notificar todas as pessoas que o seu carro tá com algum problema, liga o pisca-alerta, tá? Aí a gente vai poder fazer, ó. Vou começar do zero. O que que você tem que fazer? Pro carro poder sair, tá? Ele não vai conseguir, você não vai conseguir engatar uma primeira marcha. Então você vai engatar ela normal. Você tá vendo que eu não tô usando o pé na embreagem, tá? Tô freando só porque o carro tá solto. Então com o carro engatado na primeira, vocês vão ligar o carro, tá? Como se você dá um tranco. Você pode fazer isso sem problema. A única dica que eu dou é assim, já fica o pé meio no acelerador, e quando você ligar o carro, já vai engatar você acelerando e já vai pegar a primeira e embora. Tá? Eu vou simular aqui pra vocês. Ó, vocês viram aqui? Foi, entendeu? Bem na manhinha, né? Tá? Agora o processo de troca de marcha. Tem gente que fala assim, ah, pra trocar de marcha sem pisar na embreagem tem que estar tantos mil giros. Não, não é assim. Não tem um giro exato. Entendeu? Cada um tem uma forma diferente. Entendeu? Mas o... Não existe um giro exato pra trocar a marcha, tá? Eu vou só entrar aqui na avenida, eu vou conseguir mostrar pra vocês. Vocês estão acompanhando aí. Presta bastante atenção. Ó, aqui eu vou ter que frear, deixa o carro morrer. Não tem problema. Aí, viu que dá pra ir? Liga e vai, ó. Aí agora, pra engatar uma segunda, dá uma aceleradinha mais ou menos só. Solta, engata pra baixo, ela vai entrar sozinha. Ah, vocês estão vendo que ela entrou sozinha aqui. As outras marchas, tá? Por exemplo, eu vou acelerar mais um pouquinho, eu vou só jogar a marcha pra frente, segurar empurrando aquela cartão. Agora, pra ver que em nenhum momento eu pressionei o pé da boiagem. Agora, por exemplo, não reduzir. É só um pouquinho mais difícil. Já que você engatava a segunda aqui, vai fazer o mesmo esquema só com uma coisa acelerada, tá? Ó, ele engatou. Se você tiver um pouquinho diferente, um giro mais diferente, ele vai dar aquela arranhada de grato lá, mas uma hora entra, tá vendo? Agora, vocês estão vendo que eu tô de segunda. Tá? O carro tá funcionando normalmente. Posso ir até onde eu quiser. Eu tô andando devagar, mas... Eu quero fazer uns buraquinhos, ó. Eu posso vir aqui na acelerada. Jogo uma terceira, ó. Um pouquinho ela entra sozinha. Aí, novamente, quando eu tentei jogar uma segunda aqui, uma curva. Então, eu solto a terceira, de onde eu dou umas aceleradas, que ele engatou. Isso é o que eu vou acelerar, tá? Deixa eu ver como tá. Passar aqui, ó. Trânsito. Ó, tem uma coisa aqui agora, ó. Terceira. Quarta. Vou jogar uma terceira, ó. Não sei se ele vai engatar o primeiro, tá vendo? Se ele quiser jogar uma segunda, mesma coisa. Vocês percebem que consegue andar sossegado. Ele pode pisar no freio, é normal. Então, é aquela história. É aquela dica que eu dou pra vocês. Vai frear, parou no farol, não precisa deixar o carro morrer. Tira, desengata e para. O único problema é que pra você iniciar, você vai ter que desligar o carro. Engatar a primeira e pisar no acelerador com o carro ligando pra ele andar. Ó, engata a segunda. Espera no carro. Você vê que eu tô andando normal. Você viu que eu já tô andando na segunda volta no quarteirão. Não atrapalhei o trânsito pra ninguém. Não fiz nada pra ninguém. Agora eu tirei. Desligo, engato, espero a minha vez. Eu tenho que esperar um pouquinho mais, né? Porque eu posso também atrapalhar a vida dos outros. E eu vou e vou. Vocês entenderam, pessoal? Parece um pouquinho complicado. Mas vocês viram aqui um pouquinho de coelho. Eu acho que eu já consegui chegar até a quarta marcha. Mas o procedimento é o mesmo até a quinta marcha, tá? Vou apagar mesmo o trânsito de segundo. Vai chegar aqui. Desligamento. Aí vocês vão me perguntar. Porra, mas e a ré? A ré é o mesmo procedimento da primeira. Caso você ver que não tem jeito. Precisa engatar a ré. Desliga o carro, engata a ré. E faz esse esquema da ligação do carro aí. Que ele vai na ré normal. Bom, é isso aí. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a tirar essa dúvida aí. Que realmente é complicado. Eu vejo que acontece bastante. Eu acompanho os grupos aí. É muito fácil o cabo quebrar quando tá meio antigo. Tá? Então você percebe que é complicado mesmo. Então fazendo dessa forma. Você pode andar normal. Se você perceber aí pela simulação que a gente fez. Tá? E lembrando mais uma vez que isso serve pra qualquer carro. Então, meu. Pode ensinar pra todo mundo aí. Que não vai ter problema nenhum. Beleza? Bom, por agora eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Se você curtiu o vídeo, dá um like aí. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no meu canal. Se você não conhece o meu trabalho ainda. Vê os outros vídeos lá. Que gosto de ajudar bastante vocês aí, tá? Qualquer dúvida, posta aí no comentário. Beleza? Que eu respondo assim que der. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo, hein? Valeu. Obrigado.